Os óleos extraídos de plantas, que a gente chama de óleos essenciais, eles são usados nas terapias como a aromaterapia, a massoterapia e também podem ser ingeridos, ou você coloca na língua ou debaixo da língua, são os modos mais usados dos óleos essenciais. Esses óleos são extraídos desde a antiguidade. Você pode, por exemplo, ler na Bíblia sobre o óleo de mirra, sobre o azeite, que também é uma extração de óleo da azeitona. Óleos essenciais podem ser extraídos de todas as plantas, inclusive as plantas medicinais. E existe um composto nesses óleos essenciais que é o beta-cariofileno. O beta-cariofileno vem sendo estudado há muitos anos e tem demonstrado atividades terapêuticas muito interessantes, como, por exemplo, ação anti-inflamatória, ação antifúngica, antibacteriana, neuroprotetiva, anti-câncer e algumas outras propriedades. Isso tem sido demonstrado em vários estudos, tanto em duplo cego como estudos em animais. O beta-cariofileno, inclusive, ele está sendo usado, e existem alguns estudos mostrando isso, em patologias ligadas, por exemplo, ao estômago, como é o caso, por exemplo, da Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que dá muitas complicações ligadas ao nosso sistema digestório. Não somente isso, existem estudos demonstrando também que o cariofileno, o beta-cariofileno, está sendo testado também em pessoas que são adeptas ao uso de cocaína, que são viciadas em cocaína. Inclusive, o beta-cariofileno, ele é oriundo de várias plantas medicinais, como, por exemplo, a erva-cidreira de folha, que é a Melissa officinalis, e essa é uma das maiores fontes do beta-cariofileno. Plantas, por exemplo, da família das cannabis, cannabis sativa, também tem uma quantidade muito interessante de beta-cariofileno. Você tem beta-cariofileno, por exemplo, no óleo de copaíba. São várias as plantas medicinais que contêm esse composto fitoquímico, tá? Essa molécula, ela se mostrou benéfica nas feridas de pele, em alguns problemas de pele que estão relacionados a essas feridas que muitas pessoas têm cutaneamente. O beta-cariofileno, ele já é isolado das plantas, né? O pessoal da indústria já consegue isolar o beta-cariofileno. E o FDA americano, que é o Food and Drug Administration, ele liberou o uso do beta-cariofileno, inclusive pra conferir um sabor melhor a alguns alimentos. Mas o uso dessa molécula em doses terapêuticas está sendo testado em vários problemas de saúde, inclusive até mesmo na diabetes. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, alguns estudos pra vocês darem uma olhada aí e ficarem sabendo um pouquinho mais sobre as plantas que têm esse composto em sua formação e também sobre os óleos essenciais. E se você quiser saber um pouco mais sobre todas as estratégias terapêuticas usando óleos essenciais, plantas medicinais, aromaterapia, todas essas terapias alternativas complementares, você pode aprender fazendo um curso de naturopatia. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil vai conferir a você mais de 1.800 horas aula durante dois anos de curso. No final desses dois anos, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área da saúde profissionalmente usando terapias complementares alternativas, usando aquilo que a natureza dá pra você, como vitaminas, minerais, óleos essenciais, plantas medicinais, extrato de plantas. Você pode aí, quem sabe, se essa for a sua vontade, ter a sua própria clínica, atender os seus próprios clientes e pacientes. Mas o mais importante é você aprender usar técnicas naturais pra conceder saúde primeiro a você, a sua família, cuidar de você mesmo, não depender da medicina que nós temos aí fora e nem delegar a sua saúde a outras pessoas. Você pode ter o controle da sua própria saúde, principalmente no que diz respeito a doenças crônicas, que a medicina que nós temos não ajuda muita coisa. Na verdade, a naturopatia, as terapias complementares alternativas, elas são usadas em conjunto com a medicina tradicional pra que o cliente e paciente possam obter melhores resultados. É um complemento, é uma interação entre as medicinas. Esse curso é online, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador. E além disso, você tem as aulas todas ao vivo. Você vai acompanhar as aulas em tempo real e podendo aí tirar as suas dúvidas, esclarecer eventuais problemas e dúvidas com o seu professor. E também conversando aí, quem sabe, com os seus colegas de classe virtual. Muito interessante essa dinâmica da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. O propósito da Faculdade Indústria da Saúde Brasil é formar profissionais na área da saúde natural, que entendam, que saibam manejar as terapias complementares alternativas pra promover a saúde nas pessoas, nos seus clientes, pacientes. Então, se você ficou interessado nesse curso, se você sempre gostou da área da saúde natural, essa é uma oportunidade pra você. Visto o cenário que a gente tá enfrentando em todo mundo, os sistemas de saúde estão todos colapsando, é muito importante você aprender a cuidar de você mesmo e da sua família. E fazer disso também uma profissão. colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão, a profissão naturopatia, que tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Então, você que ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e se torne um terapeuta naturopata de sucesso.